. Amei Bulbao! Amei Bulbao! 料ру! Amei Bulbao! Perdeu gkes Opa! 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 Vai que esporte, bom! Vai que esporte! Ateno! Que belo, Lucas! Ele vai querer dar esse esporte aí, Lucas! Vai pegar! Vai pegar! Já, já! Bora, sonho! Ele tá querendo puxar do braço com o palco! Lá! Vem de Bragaume! great! O lado de lá, Lucas! Vamos lá! É o lado de lá, Lucas! Isso, Lucas! É o lado de lá! Continua pro lado de lá, Lucas! Pega a cabeça! Fica com o lão do palco! Fica com o clã do palco! Vai ficar igual um catu aí! O que é isso? E aí ele matou! Ai, eu tomei! Vai chegar! Vai chegar! Boa! Boa! Mais uma! Êêêêê! Uh! Vai chegar! Tomei! Distância contrária! Vai ser! Cuidado! Cuidado! Boa! Boa! Boa na luta! Boa na luta! Cuidado! Boa na luta! 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 Olha o que faz! Bata pro lado esquerdo dele! Bata pro lado esquerdo! Bata pro lado esquerdo! Isso! Pelo lado esquerdo! Duas milagrena! Cuidado! 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 Eu já troquei! Um minuto! Um minuto! Ei! Ei! Não passa aí tão grande! Opa! Vai querer ficar aí, pãe! Vai dar uma perna! Vai dar uma perna! Boa! Boa! Excelente! Ainda comi com uma perna! Ali que é doida pra mim! Tomi! 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 Bora! Tira! Vai de linha! Vamos, vamos, vamos! Bora! Olha! 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 Para mim! Vai dormir! Vai dormir! Pode pegar a perna dele! Pode pegar a perna da joga e a perna da joga! Pode pegar a perna da joga! Pode pegar a perna da joga! Mas primeiro estão as pegadas dele! levantar e empurrar a sua guarda da forma, boy dá a chance Fique em pé, fique em pé e fora fora, fora fora, Luka Fique em pé e fora vai, ó fora, fora isso, fora para ficar aqui a acima tem uma aqui, ela trutada na calça e uma na bola continua vai, ó tem que pensar bem, tem que ir lá do meio agora, cuidado vai, não, vai, não vamos, vai, não vamos, vai, não vamos, vai, não vamos lá, continua continua bora, continua cuidado, ó com pressão aí, Luka O Alangaker! Atenção aí, Lucas! Aê! Bora, Alangaker! Que mentira aqui do rosto! Bora! Vamos no rosto também! Pegada cruzada! Pegada cruzada! Pegada cruzada! Lucas! Toma! 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 Lucas! 4,40! Toca 4,40! Bora! Levanta ele aí! Levanta ele de novo! No emborcadão! No emborcadão, Lucas! Bora! No emborcadão de novo! Isso! De novo! Deixa ele aí! Deixa ele aí! Volta de novo com ele! Pode se emborcar! Coloca os preços na coça dele! Pegue logo! Estou estivado em casa! Aê! Está amarrando demais! Ó! Emborca ele com o joelho na coça dele! Emborca ele com o joelho na coça dele! É! 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 10 pontos, Lucas! Fica aí! Fica aí! Controla o quadril dele! Controla o quadril dele! Controla o quadril! Aê! Pressão! Controla o quadril dele! Boa! Não deixa ele voltar de guarda! Não deixa ele voltar de guarda! Controla o quadril! Controla o quadril! Torla um... Ei! 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 Controla o quadril! Abraça o seu quadril! Tem que mexer! Não deixa ele voltar de guarda! É! Achei-te o bom! Olhe ele! Olhe! 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 Três minutos em ano, ok? Vou coceira. Três minutos. Vamos ver o que faz mesmo. Vou lançar aqui. Três minutos em ano. Põe o quadril dele. Quadril. Pega o quadril. Bora, bora lançar aqui. Abaixa o seu quadril pra ele não botar a fidel. Abaixa as costas. Isso. Põe pressão aí, Lucas. Põe pressão. Põe pressão assim, Lucas. Continua. Continua. Não deixe ele botar as pernas aí. Diné aí, meu amor. Lucas inclinada em distância. Continua, Cristão. Continua. Continua. Abaixa o seu quadril. Abaixa o seu quadril. Abaixa o seu quadril. Calma. Continua aí. Vamos por 100kg. Vamos por 100kg. Vamos por 100kg. Um, dois, dois, dois... Vai pegar! Vai pegar! Aplausos Aplausos Aplausos